Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E a gente teve o lançamento, embora muitos até esqueceram que saiu agora, do Concord O novo jogo da Playstation que está chegando nos consoles, no Playstation e no PC E um jogo envolto de muita curiosidade, talvez, polêmicas, talvez, não sei Um jogo aí que desde quando foi anunciado, ninguém comprou a ideia dele E desde então, ele veio colecionando meio que fracassos Mas agora ele teve o seu lançamento oficial e a gente vai comentar sobre ele Números, eu joguei para ver como é que está a questão de partidas Está dando para encontrar pessoas online? Vamos falar sobre tudo isso Mas de uma olhada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Cliquei na descrição para o seu programa de Playstation 5 E desculpe se eu estou com uma cara meio abatida, estou gripado, mas vamos que vamos Então, o Concord é um jogo estilo Overwatch, um jogo de heróis, onde você tem diversos heróis ali E você entra em modos de jogo e você derrota os outros times É um jogo focado em PvP, eu fiz na época que eu joguei no beta, fiz um resumo melhor, mais detalhado sobre o Concord Esse não é o propósito desse vídeo aqui, eu não quero detalhar mais o jogo do que eu já tinha falado lá no passado Mas é basicamente isso, é um hero shooter, é um jogo estilo Overwatch Ele só não tem ultimate, mas é um jogo nesse estilo, tem vários personagens ali É um número bom de personagens, mas carisma, os personagens não tem muito carisma, nada demais ali Enfim, esse daí é o Concord Quando o jogo teve um beta aberto na Steam, ele bateu o pico de 2.500 jogadores Foi um número bem ruim O jogo estava de graça na Steam com 2.500 jogadores E agora, quais são os números do Concord na Steam? Vamos dar uma olhada aqui, para a gente ver todos esses números e como está a recepção da galera Então, aqui na Steam o Concord está aí com análises ligeiramente positivas E recebeu 192 análises, número baixo de análises, ligeiramente positivas Não me impressiona, ele está ali geralmente positivas Para mim ele estaria até mais acima Por quê? Porque as análises, quem comprou o Concord aqui na Steam É a galera que já estava realmente querendo jogar o negócio Realmente estava querendo jogar o Concord Porque depois do beta, depois de ver como que é o jogo Depois de ver sobre esse jogo já nascer provavelmente falecido O cara ainda querer comprar o Concord é porque ele realmente foi aquela exceção que gostou E comprou a ideia do jogo Então, não me espanta a gente ter análises positivas aqui do jogo Eu acharia até que seria mais do que 79% Sem sombra de dúvidas Mas não é E análises aí falando de alguns problemas Alguns falam que o jogo é divertido e tal E o jogo não é ruim em questão de gameplay Ele tem uma gameplay boa e tal O problema do Concord é que simplesmente não há motivos para você pagar por esse jogo Aqui ele reclama um pouquinho da gameplay Eles falam que queria gostar do jogo Mas... Enfim Mas ele fala que não gasta o dinheiro com esse jogo Vai acabar em uma semana Muito caro porque entrega Não recomendo Esse aqui reembolsou o jogo Enfim É... O jogo aí Tá... É... É... Meio capenga, né Se a gente for ver aqui o preço O Discord tá... O Discord, não O Concord tá custando aí 200 reais E edição Deluxe 300 conto Bem carinho, né A Deluxe Ela inclui aí Visuais de personagens Só isso E jogando o jogo eu não encontrei Acho que não tem passa de batalha ele Eu não encontrei nem loja dele Não sei se chegou a abrir loja Ou se abre depois Mas eu não encontrei nem loja do game aí, tá Porque, ok Não é ruim, né Mas, beleza E quais são os números de jogadores do Concord? Aqui a gente tem os números Ai meu Deus do céu, cara Que... Que tristeza, né, mano Tudo bem Aqui a gente tá gravando 3 da manhã Então, aqui tá mais baixo que o comum, né Mas, ainda assim O jogo saiu hoje Ele não conseguiu bater 700 pessoas, cara Não bateu 700 pessoas Complicadíssimo, né, cara Assim, previsível Totalmente previsível E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né Mas, 697 Não chegou a bater nem mil pessoas, cara Nem mil pessoas no seu pico Cara, eu abri aqui só pra... Só pra efeito de comparação Vocês lembram do Babylon's Fall? Aquele jogo que era como serviço também Da Square, da Platinum Que... Que... Ninguém gostou Ninguém gostou do jogo, né Ele era pior até em questões gráficas ali Do que o Concord O Concord tem gráficos bem mais bonitos O Babylon's Fall Ele foi maior que o Concord No número de jogadores, tá Por enquanto, né Tudo bem que geralmente O pico maior é domingo A gente tá de sexta pra sábado Que não é um período ruim também, tá Pode ser que isso aqui Chegue a mil, talvez Mas não vai passar disso Eu acho difícil chegar a mil, sinceramente Então, assim Que queda Que... 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 Eu joguei ele no Playstation, tá E vai lembrar que ele é um jogo Cross-platform Então, dá pra você jogar com a galera do PC O que tinha que ser Senão... Aí... Aí, coitado Do jogo Aí que já era, né Então, assim Não tá ruim de contra a partida Mas eu tô falando do primeiro dia do jogo, tá Meus amigos Entretanto, também não é Extremamente rápido, não Sem o cross-platform ligado Só com pessoas de Playstation O primeiro modo ali O modo mais... Acho que é o modo mais jogado, talvez O modo mais básico Ele levou 40 segundos, mais ou menos Teve momentos que passou de um minuto procurando É E aí, quando eu liguei o cross-platform O cross-platform foi mais rápido, né De 20 a 30 segundos ali Meio minuto você achava uma partida de jogo É o tempo ok Só que pro lançamento do jogo Acho que você espera, às vezes, mais de um minuto Em alguns momentos, né Até em outros modos Você espera um pouco mais de um minuto É preocupante, tá E ainda tem modos que liberam lá no level 6 Esse daí deve ser mais difícil A gente pode achar partida, né E a gente tá falando do primeiro dia do jogo, tá Tá encontrando partida Não é um tempo horrível Mas é o primeiro dia de um jogo E tem partida que leva um minuto pra encontrar Eu acho que é ruim E em questão de público Eu acho que a maioria do público que tá lá São de Playstation Pelo menos nos matchmakes que eu fiz Assim A maioria das partidas Ou não tinha ninguém do PC Ou tinha um de PC em cada time Eu não sei se eles priorizam ali no matchmaking Pegar a galera de Playstation E implementar a galera de PC Que sobrar Não sei Mas pelo menos foi isso que eu encontrei Muito mais pessoas jogando no Playstation O que é mais entendível também Porque teve um marketing O jogo teve bastante marketing Vira e mexe O pessoal me mandava print de marketing desse jogo E a galera do console Tem um público um pouco mais casual Do que o do PC na minha opinião Então tem muita gente que vê a propaganda E vai lá e compra, né Principalmente lá fora Vai lá, beleza Vou pegar isso aqui e vai lá e compra Então pode ser isso também um efeito Acho que no Playstation ele vendeu bem melhor do que no Steam Mas lembrando que não tem números oficiais Isso é totalmente achismo da minha parte Em questão dessas vendas aí Do game, beleza? Então assim Complicadíssima essa situação, né E a gente teve até Recentemente aqui Uma matéria falando que o jogo Ele levou 8 anos para ser feito, mano Hoje o Firewall Studio lançou Concord O jogo está desenvolvendo há cerca de 8 anos Eu estou há quase 5 nele Não temos muitos dias de lançamento E não tem muitos dias de lançamento Nossas carreiras Então hoje é especial por vários motivos Me mandem umas boas vibrações hoje Coitado Coitado dessa pessoa, né Que trabalha no Concord Não é o melhor lançamento Que você vai ter Mas assim Cara, é complicado Não tem como, mano Esse jogo Eu tinha até comentado E eles foram persistentes, cara Porque eu comentei Falando que eu achava Que o Concord Eu tinha sido adiado Sinceramente Depois do beta Eu falei Não é possível que eles vão manter Esse mesmo plano de lançamento Para o jogo Não é possível Eu falei Pô, 2500 números Numa demonstração gratuita Não é possível Que eles não vão parar E falar Vamos adiar E vamos esperar um pouquinho Fazer umas mudanças E lançar o jogo De graça Eu jurava que isso acontecia, cara Mas o tempo foi passando Foi chegando mais próximo E o Concord Não tinha nada de anunciado E ele realmente saiu Eu fiquei muito surpreso com isso Ele realmente saiu Mas É aquilo, cara 200 reais Num jogo 300 a versão deluxe Para entregar a mesma coisa Que o Overwatch O Valorant vai te entregar Com personagens Muito mais carismáticos O Marvel Rivals Está vindo aí também Que tem personagens Muito melhores Ninguém vai querer Comprar o Concord, cara Por que as pessoas Vão comprar esse jogo? Eu não entendo O por que Qual foi o motivo De tanto orgulho Para esse jogo sair pago Né Sei lá Será que foram realmente Esses 8 anos Pô, eles falam Não dá para a gente adiar mais 8 anos é muito tempo Tá Não dá para adiar Vai lançar assim E vai ser pago Porque a gente tem que Ganhar o mínimo Alguma coisa E ganhar aqui nesse jogo Né Se fosse grátis Talvez A galera não ia querer Comprar as skins ali Porque ia começar a jogar E ia abandonar Falando Vamos lá E assim Claro que eu acho Que esse jogo não se pagou Né, mano 8 anos Será que foram 8 anos Direto Ininterruptos Eu duvido Duvido muito Mas esse daí É um desastre Do Concord, cara Daqui a um tempo A gente vai estar trazendo Notícias De que ele vai estar De graça na Plus E depois que ele vai Fechar os servidores, cara Lembrando Ele é um jogo De 200 reais E não tem modo história Ele não tem sequer Um modo história Para poder se justificar Pô Se fosse um modinho história De 6, 8 horas Pô Menos Eu ainda não acharia Que não vale a pena Mas ainda teriam Esse modelo de negócio Esse modelo de negócio Mas é triste Pelos funcionários Que provavelmente Vão ser realocados Ou demitidos Né Mas é algo Que eu acho Que é inevitável Acontecer Mas é isso Um beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau